Você sabia que a abelha rainha da colmeia, ela vive 60 vezes mais do que as abelhas operárias ou zangões? Será que essa abelha rainha, ela tem uma genética especial em relação às outras? Isso não é verdade, porque a rainha que tem o dobro de tamanho de outras abelhas, ela é a única que põe os ovos na colmeia e, portanto, ela é a mãe de todas as outras abelhas que fazem parte da colmeia. A diferença que faz com que a rainha seja maior e consiga viver 60 vezes mais é a alimentação. Quando as abelhas comuns se alimentam do mel, elas têm uma vida curta de mais ou menos 35 a 45 dias. Mas se essa abelha, ao sair do ovinho, ela se alimentar somente de geleia real, ela se torna a rainha, que em termos de tamanho é mais que o dobro das abelhas comuns e vive de 5 a 6 anos, ou seja, aproximadamente 60 vezes mais. Ou seja, o grande segredo dessa longevidade é a alimentação que é conhecida como a geleia real, o alimento rejuvenescedor e que se você consumir essa geleia real, ela pode beneficiar, porque ela tem grande quantidade de vitaminas, de minerais, todos os aminoácidos essenciais, não essenciais e algumas substâncias muito especiais. Uma grande quantidade de acetilculina, que é o neurotransmissor, a homeoparotina e o ácido 10 hidróxido decênico, que tem uma ação especial no nosso cérebro, para controlar, por exemplo, o sistema nervoso central, a parte autônoma, sensorial e hormonal. Algumas gramas de geleia real com certeza vão fazer muito bem para a sua saúde. Agora o detalhe é você consumir uma geleia real realmente verdadeira e de qualidade. Se você quiser consumir uma geleia real de qualidade, te apresento o gelibiamin. O gelibiamin é a geleia real da anil liofilizada, que passou por um processo de desidratação a vácuo, ou seja, a baixas temperaturas e a vácuo, ou seja, é um processo que não perde nenhum nutriente da geleia real. Isso vai permitir que você transporte para lá para cá de uma forma muito mais fácil. E esse gelebiamin é a geleia real liofilizada com adição de vitaminas do complexo B. Todas as vitaminas do complexo B, em especial duas que eu destaco aqui, que é o metilfolato e o metilcobalamina, que são as vitaminas fundamentais para você evitar diversos tipos de problemas, e elas já estão prontinhas para ser aproveitadas pelo seu organismo. Para conhecer mais sobre o gelibiamin ou sobre outros assuntos sobre saúde, entre no nosso site e se informe já.